Até choque! Teve uma hora que eu tava assim, e deu um choque, e eu disse, ai! Aí eu tinha feito clareamento nos dentes, né? Aí eu pensei, aí tava dando uma coisa estranha, tipo, assim, nos dentes. Pensei, ah, deve ser sensibilidade dos dentes, né? Por causa do clareamento. Aí eu ali tava chupando, chupando aquela coisa ruim nos dentes, eu não queria falar nada. Mas tava estranho, não tava fazendo legal porque não... tava dando choque. Aí eu pensei, pô, mas não vai dar dor no choque, no pau dele, né? Impossível, o que que tá acontecendo? E a gente água, e água, e água em cima da gente. Aí dali um pouco, ele trocou de lugar, aí melhorou. Aí mudou de novo, fui lamber a perna dele, falei, pô, mas tá dando choque essa porra. Aí eu falei, eu falei, né? Eu tô sentindo dar choque. Que choque? Como tá dando choque? Meu tio, pão, tá dando choque. Mas vai ver, até eu falei, pode ser que seja do clareamento dos meus dentes. Aí tá, né? Continuou. Tá, 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 tá. Dali um pouco, aí fiquei na escada. Na escada aqui, coloquei o sapato, eu tirei o sapato aqui de pé descalço. Coloquei o sapato assim, porque é de quatro pra ele, né? Aí ele ali, dali um pouquinho, escorregou o sapato, encostei na escada e... Ai! Então, pulo! Tá no mequinho, ó, filho, não tá? Tá, vai dar. Vai dar. Vai dar no mequinho, ó. A um chocão, e ele falou que ele tava com o dedo, a pontinha do dedo assim no meu cú. E ele sentiu dar choque, ele falou, pô, o velho ficou elétrico.